Como diz aquele velho ditado, galinha que anda com pato morre afogada, né? Era pra ser uma história de amor. A moça, menor, adolescente, 16 anos, se apaixona por um rapaz e nisso decide entrar pra vida bandida com ele. O resultado não poderia ser diferente. Ela foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Tudo partiu de uma denúncia anônima. Daí a polícia, como é de dever, vai lá e faz a verificação. Quando chegou lá, tinha droga. Não era pouca droga, não. O tenente Portela vai contar pra gente como que foi essa ocorrência. Boa tarde, tenente. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos que nos assistem. Assim como você disse, as equipes receberam uma denúncia, via júri-denúncia, relatando de uma pessoa do sexo feminino que possivelmente estaria cometendo crime de tráfico de drogas na região da cidade de Jardim. A equipe esteve na residência dessa adolescente, que depois nós constatamos ser uma adolescente. E lá, com a concessão dela pra equipe adentrar essa residência, foi encontrado cerca de dois quilos de cocaína, uma droga avaliada em mais de 40 mil reais, em que esta mesma informou que estaria guardando, ou seja, na modalidade de terem depósito do crime de tráfico de drogas, estaria guardando para um indivíduo maior de idade. Esse indivíduo já foi identificado e, nesse momento, nós temos algumas equipes do batalhão de giro em busca desse indivíduo para fazer também a prisão dele pelo crime de tráfico e também pela corrupção de menores. Além de guardar droga para o rapaz, tinha mais coisa. Para se esquivar ali de possíveis traficantes locais na região da cidade de Jardim, e também ter ali algum respeito nesse mundão errado que ela estava entrando, ela contava uma história lá, tenente? Sim, a polícia conseguiu averiguar e levantar que ela se passava por filha de um coronel da polícia. Então, para as amigas e para alguns conhecidos do mundo do tráfico, ela se apresentava como sendo filha de uma autoridade para ganhar respeito naquela comunidade, tanto de suas colegas quanto do mundo do crime. Todavia, isso não impediu o trabalho da polícia militar. Nós já tínhamos, inclusive, essa suspeita, porque chegou a vir a girodenúncia, que poderia se tratar de um familiar, de uma autoridade da nossa corporação. Todavia, felizmente, isso não se confirmou. Tratava-se apenas de um engodo, uma história que ela utilizava para acobertar a sua prática criminosa, infelizmente, muito nova. E como você disse, galinha que acompanha a pato amanhece afogada. E ela foi encaminhada para onde? Sim, foi encaminhada para a Central Geral de Flagrantes. Lá ela foi ouvida e liberada por não se tratar de crime com violência, né? Como você disse também, ela foi autuada lá por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. E como esse crime não foi cometido com violência, ela foi ouvida e liberada mediante termo de entrega aos seus representantes. A polícia está no encalço do dono da droga. Se ele for pego, pode responder por quais crimes? Sim, nesse momento nós estamos em diligência e essa semana toda permaneceremos atrás do verdadeiro dono dessa droga e ele pode ser indiciado aí por tráfico de drogas e corrupção de menores. Muito obrigado, Tenente Portela. Os homens do giro aí, Silvier. Ó, não adianta não. Galinha que anda com pato acaba afogada. Dessa vez, infelizmente, aí, para ela, mais um caso.